Música Rapaziada, eu vou colocar em prática então o nosso plano de acabar com a Skyline do Renato Eu vou indo pra Londrina agora, vou buscar a Skyline dele e mano, eu quero fazer a melhor trollagem de todas Chegamos em Londrina agora rapaziada e é o seguinte mano, já estamos chegando na oficina do Renato Onde ele guarda todos os carros dele, tá ligado? Todos os carros raros que não fiquem em casa Ele guarda nesse local aqui que a gente tá chegando Cheguei aqui na agência do bicho Salve galera, vou fazer um assalto aqui, fechou? E aqui está o Skyline R34 do meu amigo Renato Garcia Isso aqui mano, é o sonho dele, tá ligado? Peguei o Skyline do Renato Bora rapaziada que eu já peguei aqui ó, o Skyline do Renato E partiu fazenda aí Renato, já estou com ele na mão Zé? É o meu papai, peça tudo Chegamos na fazenda Blackstone, onde tudo vai acontecer rapaziada E hoje eu vou destruir um Skyline R34 Eu estou fazendo isso mano, para afetar o Renato Garcia Onde ele mais sente, tá ligado? Vem aqui, olha só o que tá atrás de mim Não velho, calma, relaxa Olha só o que tá atrás de mim É sério irmão, você mexeu aonde eu mais gostava na vida Vamos conversar 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1 , 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2 Queima a lanterna junto E aí ó, eu queria estrolar Eu queria estrolar Era uma vez no Skyline Não tem um carro! Não tem um carro, não tem um carro Você está fazendo! carb! Não tem um carro! Não tem um carro! Você tá achando que eu tô de brincadeira, Renato? Eu tô louco nessa f***, eu tô... Você quer? Quer mais um? Não, 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 o painel, viado. Não, calma, calma. A sua moto nova tá lá, eu tô ali, mano. Pira do lobo, eu falei que, mano, você mexeu com o meu laguio, com o meu sonho. Eu não tô de brincadeira, Renato. Ah, já quebra o de trás. Ah, já quebra tudo. Não, tá louco, tá dando bom, conversar só o moto dali o tempo todo. Quebra a cara dele. Eu tô... Eu tô irritado, Renato. Eu tô irritado, Renato. Batei em mim agora. Eu tô irritado. Ei, 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 ei. Esse é paraé, Zé? É... Ah, viado, sério mesmo, mano. Acabou de pôr-se para-brisa, não faz? Viado, é novo. Não, não, para, 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 sério. Olha, eu vou falar ainda. A última vez que eu bati o carro do Pekacinho, vou falar assim, demorou um mês pra ser o estaco de vida. Cara de louco, Léo. Para. Olha, ele tô louco. Tá parecendo Wolverine, viado. Olha, a barbinha. Para de louco. Olha, ele não mexe comigo. Cara, existe a vingança e existe isso aqui. É diferente? Viado, essa parte do vídeo você não tinha falado, viado. Você surtou, tio. Ah, não, você surtou, viado, a partir do vídeo você não tinha falado comigo. Mas é para andar a tua, não dá mais, Léo, quebra mais. Calma, viado. Era só para colocar fogão para choque já, para de ser louco. Valeu. Olha as ideias, viado. Tá louco? Ah, não, viado, passou, passou, passou do ponto, Zé. Meu Deus, que loucura. Pura os pneus, Léo. Dá esse bagulho aqui. Vou te falar quanto que isso vai te custar. Tá, tá, tá. Primeiro, tá. Tá, 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 tá. Primeiro. Primeiro, você paga a minha hornet para depois você falar do seu susto. Porque ali, irmão, você mexeu no meu sonho. Não, Skyline, mano. Eu não pago o seu. Não é que eu desmereci a hornet, mas... Ô, louco, mano. Mas eu com 60 mil te dava a hornet. 60 mil foi só o para-choque, nego. Não importa. Quando você pagar a minha hornet, eu falo do seu jeito do seu carro. Mas isso não é pelo dinheiro. Mas o vidro veio do Japão, nego. Eu sei que o dinheiro você pode me dar. Eu sei que eu comprar um negócio desse. Mas esse vidro aqui veio do Japão, mano. Então, a minha moto não tem outra. Esse aqui, pelo menos, é já. Ah, só motos de tem um monte. Não, igual aquela não tem, não. Aquela era a primeira hornet, Renato. De verdade. Esse aqui foi o meu primeiro Skyline. Então, é pra você sentir. Que era o seu sonho, mano. O seu sonho é ser um massacrado. Isso aí. Tira a mão, vagabundo. Ué, se não é batendo também, porque ele não pode bater. Eu? É mil? Quer ver eu pegar uma faca por lá? Vai, eu vem. Vou pegar uma faca por lá pro outro pneu. Você não tirou o no joelho, vai? Não, não vou pegar. Quer ver? Não, não. É. Quem tem medo tem vergonha. Eu furava pra não sair daqui, Léo. Nossa, viagem. Você foi lá e não lembra buscar o carro? Ai, quebrou o carro do cara. Só que é 60 mil, é todo de fibra de carbono, mano. Tá certo, mexe ele com ele. Mas o para-choque ainda tá inteiro, dá pra me recuperar. Passa por cima, dá ré, Léo. Dá ré, Léo. Dá ré. Joga, 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 joga. Na cabeça. Dá ré, Léo. Viado, ele vai andar com o carro, viado. Não, Léo. Ele vai andar com o carro, viado. Não, Léo. 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 Não, viagem. Nossa, nossa. Não, não, não. Não. Tá bom. Bora, 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 bora. Cadê o para-choque? Tá embaixo. Nossa. Da ré, da ré, isso. Nossa. Agora vai pra frente, agora vai pra frente. Eu tô louco. Agora vai pra frente. Eu tô maluco. Acho que agora já era, papito. Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu tô maluco, Renato. Eu tô louco. Você bebeu, viado? Não, tô só irritado. É de que eu te garbondo, mano. Toda vez que eu quebro, isso aqui eu não consigo. Nossa, não me enxerga isso aqui, que é guerra? Não, não quero, agora tô de paz. Agora vai tá quieto. Não, eu falei. Não, viado, você mexeu com um Skyline R34. Paz. Se eu, se eu dar a Hort, você vai deixar igual Tava? Igual Tava. E outro? E aí tá pro jogo. Ah, vai ser ferrado, viado. E aí tá pro jogo? Viado, eu tô segurando. E aí tá pro jogo. Tô segurando, viado. Eu só não dei na sua cara porque eu sou seu amigo ainda, viado. E aí tá pro jogo? Isso aqui não é o pessoal. É assim. Olha. Eu errei, viado. Viado, aquela inchada podia ter matado alguém. Poderia, mano. Mano, você tá louco. Eu posso colocar essa peça aqui? Não, essa peça aqui eu vou colocar no armário pra pendurar assim na parede que eu fiz. Fica que que é a Meryl, não é bonita? Se você quiser ficar com a bolinha, deixa aí pra mim então. Tô em estado de choque, eu não sei te responder agora. Entendi por que você ficou quieto. Você viu por que eu fiquei quieto? Mano, você não entende nada que tá acontecendo. Do nada, seu carro tá lá em Londrina, tá aqui agora. Ah, mas eu escalhar no meu sonho, meu irmão. Ah, a Hort também era. Mas faz o seguinte, o dia que você me der a Hort, eu arrumo o seu carro pro jeito que tá. Então demorou, Leal. Vamos entrar pro jogo então. Entra pro jogo? Entra pro jogo, pai. Deixa eu então. Entra. Entra pro jogo. Demorou? Fica feliz. O vídeo foi legal. Isso. Fica feliz nessa p***. Fechou. Viado, é muito bom a vingança. Eu amei. Eu tô jogando. Tô aliviado. Eu tô jogando. Sabe que você ganha o meu vídeo? Dá licença. Gostou do meu vídeo, né? Não, 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 não. Você joga no Viz Cargani? Não, é devagarinho. Nossa, você tá lá, hein? Beleza. Vamos pra eu tirar isso aqui agora, que eu não consigo tirar essa p***. Pessoal, eu subi. Viado, não. Eu falei, eu acho que ele subiu um pouco o nível da turlagem, né? Não foi pra tanto, né, viado? Não foi pra tanto? Ah, eu acho que foi um pouco, hein, Zé? Ah, ô louco, vai se ferrar, viado. Foi só uma moto, não foi um Skyline inteiro, viado. Foi quatro anos, foi dois anos e meio esperando pra esse carro ficar pronto. Mas, os dois foi sonho, né, pai? Os dois é sonho, não tem nível, tá ligado? Não é que ele é mais caro que o outro. Não é, eu tô ligado, mas Skyline, né, mano? Ah, cê sabe que cê mereceu, cê sabe. Ah, mereci, mereci, não. Ah, para. Eu ia dar um Hort pra ele, mano. Ia, não vai mais? Ah, eu vou. Quê? Cê vai ou não vai dar um Hort? Cê vai dar? Aí cê vai ter que arrumar o meu babuio. Cê vai arrumar meu Skyline. Se você me der um Hort. Eu vou ser homem pra te dar um Hort. Se você, filhão, com o seu carro. Aí não é ficar kit. Aí não é ficar kit. Ó, só te dar um Hort. E você me dá. Não é ficar kit. Não é ficar kit. E aí junto eu, você contra a galera. É. Contra o Boto. Ah, contra o Boto porque eu não fiz nada. É, eu não vai fazer. Ó, eu só tentei o fã agora, mano. Isso aí realizou meu sonho. Você falou a mesma coisa. Ele falou a mesma coisa que eu derrubar isso agora. Mentira, mentira, eu tô do teu lado, velho. Acho que não sai não, sabe? Vai sair pra quê, tá? É isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, já deixa muito seu like se você gostou. Mano, o caralho do Renato teve que merecia. E ó, eu só fiz isso porque você realmente ama aquele carro. Eu sei que você deixa guardado e nunca sai com ele. Eu vou falar uma coisa pra você. Peguei a estrada de Londrina até aqui fazendo o Drift. E quando chegou na estrada de terra, eu digo li. Mano, eu tô aliviado agora, mano. Mano, eu tô aliviado. Aliviado, eu acho que você passou, mano. Fazendo o boto. Eu acho que eu tô nervoso, hein. Tipo o bala-choque nós já tínhamos combinado. Ah, ele falou, é isso aí, é só isso. Isso aí você vai ir. Aí você arruma. Eu falei, ah, é? Você vai ver, então. Já que até logo dá enxada a gente, os caras... É, nem fala pra ele que eu tô fazendo. Que viado. Foi muita loucura que você fez. Mas só ajuda, coronel. Não, eu só fui gravar... Não, eu só tô perguntando. Não, não, não. Cara, o bagulho começou o seguinte, pai. Falei o que eu ia fazer, fiz. Não era ameaça, era promessa. E eu fui lá buscar o Skyline do Renato. Já voou a honra. Lavei, não. Já voou a honra. O agulho tá feito. Rapaziada, me perdoe pra todo mundo aí que ama o Skyline. Eu também amo muito. É um dos meus carros do sonho um dia. Se Deus quiser, eu vou ter um. Mas isso foi, mano, pra provar pro Renato que ele não pode ficar jogando as coisas dos outros lá sem nenhuma consequência, tá ligado? O que ele tem de dinheiro pra comprar uma moto pra mim? Mano, eu tenho dinheiro pra comprar as peças paralelas dele do Paraguai e arrumar o carro dele de volta, tá ligado? Ali tem como arrumar, mas era só pra ele sentir no coração o real sentimento de uma pessoa destruir um bagulho que você trabalhou tanto pra conquistar, tá ligado? E o meu não era só trabalho de uma conquista. Não era um sonho, mano. Era uma história que eu vivi com o bagulho e, mano, eu não vou ter mais, tá ligado? Sei, meu. Tá certo, mano. Ele mereceu, ele mereceu. Tá certo, mano. Boa, boa, boa. Você vingou todos nós. Todos nós um dia queriam fazer isso com ele e você foi o homem que colocou o peito na frente e feio. Eu tive que assumir a responsabilidade. Eu vou assumir. Quando ele me der a minha rente nova, eu vou arrumar o carro dele. E é isso. Se você gostou desse vídeo, rapaziada, deixa o like. Tamo junto. O pai é o quê? Você é brabo. O pai é... Você é brabo. Eu sou brabo, filho. Eu queria ver se ele tem mais Oscar. Eu queria ver se tem alguém mais que peito, Renato, desse jeito. Igual o seu peito, ele. É, Zê. Vem comigo. Eu tenho que essa tudo. Eu só não quebrei porque eu não tenho dinheiro pra pagar. Você é zica, pai. Você tem. É. Obrigado.